Quando você passa a noite num local que não é o adequado, quando você acorda, você não tá 100% pra gravar as coisas, né? Então a pessoa sente. Passa mais veracidade se você realmente faz essa coisa, né? Mas o... Mas você falou de coisas grandiosas e tal, e você já passou uns perrengues de ir pra lugares que não tinha muita estrutura e... Pô, vou ter que dormir em qualquer lugar, no tempo e tal... Ah, eu já me ferrei bastante com isso. Teve uma vez que eu fui acampar no deserto, na Califórnia, lá no... Morjave? É, Morjave. Fui acampar no Morjave e o parque, o local onde é realmente apropriado pra você acampar, que tem toda a estrutura e tem mais gente próxima, assim... Era um feriado lá e tava muito lotado. Aí eu falei, pô, cara, não tem espaço pra eu acampar, né? Que são uns slots, são umas vagas já determinadas, né? Não tem mais nenhuma disponível? Não, não tem. Aí eu falei, ah, tá bom, né? Vou fazer algum outro vídeo, vou gravar alguma outra coisa. Aí quando eu tava saindo com o carro, o cara falou, não, mas você pode acampar em qualquer lugar aí no parque. Tô tranquilo, você só não pode acender fogueira. Você não pode acender fogueira porque você pode causar um incêndio forestal, alguma coisa assim, enfim. Não pode acender fogueira, mas você pode colocar a barraca aí onde você quiser. Falei, é mesmo? Vou fazer isso. Segui na estradinha que tinha ali, uns 10, 15 quilômetros pra frente ali, falei, pô, vai ser aqui mesmo. Não vai passar ninguém, vou entrar com o meu carro aqui. Mas só me explica uma coisa, por que tem esses lugares onde o pessoal acampa-se e pode ser em qualquer lugar? Porque tem estrutura. Ah, tá. Tem um banheiro, tem uma vending machine, tem um lugar pra você fazer a fogueira, tem um local apropriado pra você armar a barraca. Entendi. Então tem uma estruturinha, tem até energia. Porque os caras acampam muito nos Estados Unidos, principalmente com trailer, né? É, pra economizar hotel. Aí ele coloca, conecta ali no grid de energia, tem até esgoto, enfim. E aí o pessoal gosta de acampar assim, né? Passar perrengue é... É, é pra nós, né? É, e a galera acha que é muito legal você passar perrengue assim, mas é só pra ver os outros passando, né? E aí eu falei, vai ser aqui mesmo. Mas você entrou muito pra dentro do... Eu entrei uns 250 metros pra dentro sim, com o carro. Aí assim, tava na estrada, estrada toda de areia, eu falei, é deserto, vamos lá. Aí eu falei, beleza, tá aqui, parei o carro. Eu tava com brilhante ideia, fui pro deserto com um Chrysler, baixinho assim. Acho que era 300C, não sei qual que é, acho que é esse modelo. E parei o carro lá, falei, vou armar minha barraca aqui, vou acampar, vou gravar o vídeo, vou afastar um pouco o carro. Aí eu engatei a ré. O carro atolou na areia. Aí eu falei, ferrou, né? Mas tá bom, né? Vamos fazer o que eu sei fazer, né? Eu comecei a cavar ali pra soltar um pouco e colocar uma... Uma madeira. Alguma coisa embaixo pra tentar ter tração pra sair com o carro. Cada vez que eu fazia isso, não dava mais. Aí eu falei, caralho, ferrou. E o carro era alugado, vai ter algum... Vou me ferrar com isso, né? O carro resultou que ele ficou, acho que quase um metro ali, a parte de trás dele, na areia ali. Um metro não, meio metro, vai. Meio metrinho ali. E isso foi um dia antes de um evento do YouTube. Eu tinha que estar em Los Angeles no dia seguinte, no final da tarde, né? Aí eu falei, ferrou, cara, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou gravar meu vídeo. Largar o carro aí. Vou largar o carro aqui e vou andando até a entrada do parque, né? Quinze quilômetros ali no deserto. Pelo menos tinha estradinha pra eu seguir. Não passava ninguém. Não passou ninguém a noite inteira. Não passou ninguém durante a minha gravação. E ali no deserto é uma coisa muito estranha. Porque durante o dia, você tava ali nos 40 graus. Quente pra caramba. E a noite caiu pra 5 graus ali a temperatura, né? Nossa. Essa noite apareceu o coiote ali no acampamento. Foi uma experiência bem legal, assim. Mas o carro atolado e eu não sabia o que ia fazer. O celular não pegava sinal. O que eu vou fazer? Vou andar até lá. Aí de manhãzinha, no que eu acordei, eu falei, vou só tentar cavar mais um pouco aqui. Vai que eu consigo agora de manhã que eu tô com o ônibus renovado, né? Comecei a cavar ali de novo, né? Coloquei... Tinha um pedação de papelão que veio num negócio que eu coloquei embaixo. Falei, vai ser agora. Vai sair. O que você acha que aconteceu? Atolou mais. Atolou mais. Foi mais ali uns 20 centímetros de areia. Aí eu falei, deixa o carro aqui, vou até lá. Eu comecei a andar. Do nada, passou um casal de americanos ali que estavam fazendo caminhada no meio do deserto. Os caras acordaram tipo 6 da manhã. Vamos dar um rolê no deserto. E assim, tinha uma casa mais perto ali. Tavam 5, 6 quilômetros, pelo menos, né? E eu não sabia que tinha umas casas lá pra baixo. Eu sabia que tinha a entrada do parque. Aí o cara olhou pra mim assim e falou, o que aconteceu aí? Eu falei, bom, tô louco. Eu não consigo tirar de jeito nenhum. Tô indo lá chamar a polícia, chamar o bombeiro, ver alguém que pode me ajudar. Ele falou, pera um pouquinho aí. Pera um pouquinho aqui, eu vou demorar uma meia horinha aí. Saiu correndo, saiu correndo. Literalmente correndo. Aí do nada, chegou o cara com uma picape, um 4x4 ali. A gente cavou um pouquinho, ele engatou no eixo ali, tirou o carro. Passinho. Caramba. Mas eu já tava assim, vendo que primeiro, eu ia me atrasar pra caramba pra chegar no evento. E esses eventos do YouTube, assim, o YouTube, ele é uma mãe pra você, mas ao mesmo tempo ele pode ser, os caras te olham assim, sabe? É meio complicado. Se você se compromete, não vai. Então assim, é meio complicado, né? Eles te colocam numa listinha ali, né? Não que eles estão na listinha do YouTube, tá? Exatamente. Então eu tinha esse evento lá em Los Angeles e eu falei, vou perder o evento, os caras já vão me tesourar, já vou... Você é de carro pra lá ou de avião? De carro. De carro. Caramba. Mojave ali é relativamente perto, acho que dá umas 4 horinhas. É, então não é tão perto, assim. É, mas, cara, eu gosto de dirigir, assim. É legal pra caramba dirigir lá nas estradas. Nossa, eu dirigi tudo lá, fiz 15 mil quilômetros nos Estados Unidos, eu rodei ele inteiro lá. Legal pra caramba, assim. Eu particularmente gosto muito. Eu também. E eu já tava imaginando que ia me ferrar todo ali. E assim, eu passei o dia inteiro tentando cavar aquela desgraça daquele carro lá e não conseguia. Eu terminei o vídeo, se alguém aqui tá no chat assistiu, minha cara tá toda cheia de areia, assim. Eu cheguei no hotel do YouTube ali, tava todo cheio de areia, cara. Mas chegou a tempo ou não? Cheguei, cheguei a tempo, cheguei a tempo. Cheguei. Cheguei na hora do check-in certinho ali. Caramba. Mas, cara, assim, eu passei ali 24 horas e eu não vi uma alma. Na hora que eu... Eu não sou um cara espiritual, assim, nem nada. Ah, não? Não muito. Na hora que você tava saindo a pé, passou. Do nada, do nada, do nada. E pior assim, as pessoas falam que os americanos são muito... Cara, eu vou te falar uma coisa que talvez você não saiba. As pessoas nem estavam vivas, cara. Pô, cara, eu nunca pensava. Já pensou? Eram almas, né? Eu ainda dei um presente pro cara. Uma alma com quatro por quarto. Eu dei uma faca de presente pro cara. Valeu. Obrigado.